Oi, tudo bem? Eu sou o Vilmar Gusberti e esse é um vídeo bem curtinho onde eu quero explicar sobre os próximos conteúdos que eu vou postar no meu canal e na minha fanpage no Facebook. Eu recebi muitos pedidos e perguntas sobre os modos gregos. E aí então eu decidi gravar uma série de vídeos explicando então sobre esse assunto aí, modos gregos. Mas eu vou precisar de alguns dias aí para me organizar, para planejar os conteúdos, para desenvolver alguns materiais aí para poder disponibilizar. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve introdução, mas não explicando. Eu vou demonstrar na prática, tocando, improvisando, fazendo riffs, acordes com os modos gregos. E eu vou publicar a cada dia um vídeo tocando em um modo diferente. Para que eu estou fazendo isso? Para que você possa já, antes de começar a estudar esse assunto, ir acostumando o ouvido. Começar a ouvir, acostumar com a sonoridade de cada modo. Porém, para quem já tem algum conhecimento de modos, eu vou fazer uma brincadeira, uma gincana. A cada dia eu vou postar um vídeo, mas eu não vou colocar o nome do modo que eu estou utilizando. Então, eu vou perguntar que modo é esse. É o nome da série. E você vai poder, nos comentários, responder qual é o modo que eu estou utilizando e explicar por que que é esse modo ou o que te levou a chegar à conclusão que esse é o modo que eu estou utilizando. Então, pode ser o modo jônio, dórico, frígio, olídeo, mixolídeo, eólio ou lócrio. Coloca lá o nome do modo e o que te levou à conclusão de que é aquele modo. Então, é uma espécie de brincadeira para a gente ir entrando no clima e depois nós vamos estudar um pouco mais a fundo esse assunto. Beleza? Então, fica ligado. Até mais. Valeu! Tchau, tchau!